Alô Val, vamo começar a brincadeira Júnior, valeu por esse rap E vou logo te dizer Já quebrei o esquivou Faz que fiz os alemão correr Quem sabe faz ao vivo Eu sou MC Gogo E aqui sou o Mega Man Eu vou chamar agora o famoso dos X-Men Júnior da batatinha É o Charlie Xavier Se ele mexer com a mente Tu não vai ficar de pé E liga aí no dedo E aqui é o Magneto E tu pode cair nele Vai direto pro inferno Vou chamar logo o Val E aqui é o Wolverine Quando puxa suas garras Os bagulho irão partir E a doel noturno E ele diz assim Quando sumir apareço Tu não lembra mais de mim Júnior tropeia a balanço Quando chega no honor Tira onda e dá letra Porque os alemão não fazem nada E o Elton é o fera E também é muito feroz Quando ele pega leozinho No instante ele destrói E o fime é o ciclope Mas isso tu pode crer Quando tira o seu óculos Faz alemão correr LSO é o gramíneo E o gramíneo E o gol de teatro Ele comanda o lixão E faz o baile Sacude mais o combi Da mustadinha Eu não posso esquecer Porque os caragos é crime Mendo e com o que der pra valer Calando é o safrinho Que só pensa em dormir Quando tu puxa o tá Joga logo pra San Martín Marinha é a tempestade E que é a vampira Quando chega no baile É o comando da menina Vitor é o homem de aço Agora eu quero ver Pode puxar seu revólver Que ele não vai correr Só não posso me esquecer De Alexandre Salsiça Leão baratos Quando é cat E também é o rei da vida Vou chamar o mortal combate E também é o estante E faz de quando eu começo a cantar Ele no instante vai Mas porque sou MC Bo E aqui só pega a men Eu cantei agora O famoso do Zé Cimé Porque sou MC Bo E aqui só pega a men Eu cantei agora O famoso do Zé Cimé Valeu Juninho É o nome da favela Com o lixão da mangueira